Veja nesta edição, o historiador fala sobre a importância da adesão do Pará à independência. Duas travessas de Belém deixam de ser mão dupla. Projeto Veja o Peso do Inmetro procura conscientizar consumidor. Volume de lixo retirado das ruas de Belém cresceu mais de 50% em dois anos. Justiça Federal obriga companhias aéreas a comprovarem cumprimento de sentença. Conheça a história de um artesã devota de Nossa Senhora de Nazaré, Dom Alberto Taveira celebra 39 anos de ordenação presbiteral e Orla de Coraci, em Belém, oferece beleza e hospitalidade. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 15 de agosto, já está no ar. Hoje é uma data histórica para o estado do Pará. Ele comemora 189 anos da adesão à independência do Brasil. E para saber um pouco mais sobre este momento, o repórter Ivaldo Souza conversou com o historiador José Alves de Souza Júnior. Vamos acompanhar. De fato, 15 de agosto é uma data especial comemorada pelos paraenses, que é uma data que relembra a independência do Brasil. Sobre este assunto, é ao meu lado está o professor e historiador José Alves, que vai conversar com a gente para falar melhor sobre este assunto. Professor, é uma data que deve ser comemorada por todo o paraense? Veja, por muito tempo não foi. Como a adesão à independência foi a independência do Império Brasileiro, com a proclamação da República em 1889, se apagou grande parte da memória relacionada ao Império, exatamente porque são dois regimes antagônicos. Mas à medida em que a República foi se desenvolvendo e precisava de heróis, se foi buscar esses heróis no Império. Então, o primeiro grande herói da República é o Tiradentes. Isso faz com que, na realidade, aos poucos, a adesão do Pará à independência a 15 de agosto comece a ser vista como uma data cívica que merecesse a comemoração. E essa comemoração, então, na realidade, relembra o momento em que a província do Pará adere à independência que foi proclamada lá no centro-sul do Brasil. Aqui em Belém foi instalado um monumento para homenagear essa data. É importante que se diga que esse monumento é um monumento feito à República, é uma homenagem à República. Tanto que o personagem central do monumento está lá no topo do obelisco, que é a Mariane, que é, na verdade, o símbolo revolucionário da Revolução Francesa. E, dentro desse monumento, você tem menções a personagens que, na história oficial, são considerados os grandes mentores e grandes executores da história do Brasil. A independência no Pará, ela se constitui numa intensa disputa política entre dois grupos da elite paraense, de negociantes paraenses, que estão disputando poder e um desses grupos, onde você encontra Dom Romualdo de Seixas, que era, nessa época, o bispo do Pará, e que você encontra, na verdade, outros personagens não tão conhecidos da história, porque eram portugueses, que defendiam a união com Portugal, porque tinham interesses comerciais muito fortes em Portugal. Por outro lado, se constitui um outro grupo, onde está o cônigo Batista Campos, onde está o Felipe Patrone, que passou a defender a independência, porque via nela a única forma de conquistar o poder na província. E, quando o Grenfell chega, na verdade, a independência já é um fato consumado. A Bahia já tinha sido forçada a aderir, o Piauí também restava o Pará. E, diante de um fato consumado, inteligentemente, esses que defendiam a união com Portugal perceberam que seria, no mínimo, burrice insistir nessa tese. E assinaram o decreto. É importante que se diga que, realmente, o decreto de adesão do Pará Independência foi assinado a 13 de agosto. E o dia 15 é quando a adesão foi anunciada à população paraense. Ou seja, foi uma data que marcou, de fato, de direito, uma revolução aqui no Estado. Bem, eu não diria uma revolução. Eu diria uma transição, né? De uma situação de união a Portugal para uma situação em que o Brasil deixava, realmente, de estar dependente de Portugal. Mas passava para a dependência da Inglaterra, a qual ele já estava, mesmo antes de se tornar independente. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Então, Marcos, hoje, 15 de agosto, adesão do Pará à Independência do Brasil. Valdo Souza, para o Nazaré Notícias. E no feriado de hoje, os shoppings e o comércio de Belém estão funcionando normalmente. Quem tem mais detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, hoje não haverá atendimento nas agências bancárias. O expediente do Detran está suspenso nesta quarta-feira, voltando ao normal amanhã. E na sexta-feira, assim como o expediente do Ministério Público do Estado. Shoppings, supermercados e comércios funcionam normalmente durante esta quarta-feira. E para quem quiser passear no feriado, todos os museus de Belém, assim como o Mangal das Garças, mantém a sua programação. E todos os hospitais de urgência e emergência funcionam nesta quarta-feira em regime de plantão. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Companhia de Transportes de Belém mudou o sentido das travessas São Francisco e São Pedro, no bairro Batista Campos. As vias deixaram de ser de mão dupla e passaram a ter sentido único. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os agentes de trânsito permanecerão nas vias até o final do mês para orientar os motoristas. As travessas já receberam as faixas indicando o novo sentido. Falta apenas a colocação de placas de sinalização e o reposicionamento de alguns sinais de trânsito. A São Francisco ficou no sentido a Cirpete Manoel Teodoro para João Diogo. Já a São Pedro ficou no sentido da João Diogo para a Conselheiro Furtado. A intenção desses novos binários é melhorar o fluxo de carros na Avenida Almirante da Mandaré. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Receita Federal prorrogou para 1º de janeiro de 2013 a entrega da declaração para as empresas que informam o imposto de renda com base no lucro presumido e arbitrado. Assim, passam a declarar PIS e CONFINS apenas no ano que vem. O prazo anterior era de julho deste ano. O valor da multa para as empresas que descumprirem os prazos ou não atenderem aos requisitos é de R$ 5 mil por mês ou fração do ano-calendário. Para conscientizar o consumidor a ser fiscal de suas compras, o Inmetro do Pará lançou o projeto Veja o Peso. Com balanças instaladas em supermercados de Belém, o cliente pode pesar os produtos para verificar se a quantidade descrita na embalagem está correta. A embalagem mostra a quantidade, mas será que dá para acreditar? Depois de inúmeras constatações de peso e volume de produtos incorretos, o Inmetro do Pará resolveu instalar balanças nos supermercados de Belém. Desta forma, o consumidor pode ser o fiscal da sua compra. Eu acho excelente, porque a gente se sente mais segura. Eu acho que para mim, que vivo de um salário, posso sustentar cinco pessoas, para mim, o que passar, o que faltar, é fazer falta para mim. Por isso é importante, é muito importante, já devia ter há muito tempo isso. Dezoito supermercados já aderiram ao projeto. É instituído pelo Inmetro do Pará, é inédito no Brasil, o próprio nome sugere, veja o peso. É exemplo do leitor de código de barra, uma balança ferida pelo Inmetro possa estar ao alcance do consumidor, onde você pode vir e conferir o peso da mercadoria, para verificar se você está comprando um quilo de arroz e está levando para casa um quilo de arroz. Isso é muito importante, porque o que se observa é que o mais que nós pudéssemos aumentar o número de fiscalizações, sempre é insuficiente para que a gente possa estar cobrindo a dimensão continental desse estado. As balanças ficam em local de livre acesso. Se detectar alguma irregularidade, o consumidor deve informar imediatamente o gerente do supermercado. O produto deve ser retirado das gôndolas e encaminhado ao Inmetro Pará. O fabricante será notificado e pode pagar multa que varia de R$ 100 a R$ 1 milhão. O Ministério Público Federal no Pará entrou com uma ação pedindo à Justiça Federal que obrigue a Prefeitura de Belém a restaurar o cemitério Nossa Senhora da Soledade, localizado no bairro Batista Campos. A ação também solicita que seja executada em caráter de urgência a estabilização estrutural da capela do cemitério. Construído por volta de 1850, o cemitério da Soledade foi tombado como patrimônio paisagístico nacional pelo IPHAN em 1964. Belém é considerada a terceira capital mais suja do país. O volume de lixo retirado das ruas aumentou mais de 50% nos últimos dois anos. A Secretaria Municipal de Saneamento instalou câmeras nos pontos mais críticos da capital para monitorar o lixo. A situação é mais agravante nos canais. Pode-se encontrar de tudo, desde eletrodomésticos a móveis. O entulho nas ruas de Belém é um desafio para o poder municipal. Até câmeras foram instaladas em pontos mais críticos para tentar controlar a situação. A ideia não é punir ninguém. A ideia é trazer essas pessoas como auxiliadoras para a nossa CESAM, para a nossa gestão. Uma gestão moderna, participativa, onde exatamente as pessoas podem colaborar, dizendo, descrevendo ou fazendo a denúncia necessária. Sempre haveremos de ter pessoas que não cumprem. Essas sim, terão aí o rigor da lei. O monitoramento foi instalado essa semana e já flagrou várias irregularidades. O caminhão do lixo termina de passar, a pessoa vai lá e põe o lixo na rua. Então, essa educação é que a gente está lutando. Então, pegar as pessoas fazendo as coisas erradas, isso daqui é rotina para a gente. A coleta de lixo na capital é regular, assim como a retirada de entulhos. Mas existe a falta de conscientização de alguns moradores. Na central telefônica da secretaria, não faltam denúncias. A divulgação dos 800 está sendo maior, então nós estamos recebendo muito mais reclamações, muito mais denúncias. Campanhas de educação trabalham a consciência ambiental dos moradores. Mesmo assim, o número de carros apreendidos por despejo de entulho na rua ainda é grande. As pessoas têm que ter a exata noção do crime ambiental que estão fazendo, ou do quanto eles estão influenciando os canais, ou seja, toda a rede, para que ela seja obstruída ou não, dando uma condição de melhor viver na hora da chuva. Porque à medida em que nós avancemos, e cada um faz a sua parte, e a gente quer agradecer aqui que muita gente já está colaborando, já tem essa consciência educacional do que é o meio ambiente, o que é bom para nós. Então, só virá a revolução de hábito, a mudança de hábito, através da educação ambiental. Desde a implantação da câmera próxima a Pedro Miranda, o canal tem se mantido limpo. Quem for flagrado jogando lixo nos canais pode ser multado. Quem suja a cidade pode ser preso por crime ambiental. E além da coleta regular de lixo, a Secretaria de Saneamento de Belém disponibiliza o disco em túlio pelo número 0800-095-3560. Além da solicitação de retirada de resíduos, você pode encaminhar denúncias. E você acompanha ainda nesta edição, Justiça Federal obriga companhias aéreas a comprovar em cumprimento de sentença. Conheça a história de um artesã devota de Nossa Senhora de Nazaré. Dom Alberto Taveira celebra 39 anos de ordenação presbiteral. E Orla de Coracia, em Belém, oferece beleza e hospitalidade. A Justiça Federal publicou nesta semana a decisão obrigando as companhias aéreas TAM, Gol, Cruiser, TAF e Total a comprovarem o cumprimento de sentença de 2011 que determina a redução das taxas cobradas pelas empresas aéreas para remarcação ou cancelamento das passagens. Mais informações com o repórter Ivaldo Souza. Exatamente, Marcos. E se essas companhias aéreas não cumprirem a determinação da Justiça, cada uma pode pagar uma multa de até R$ 100 mil. Sobre este assunto, eu converso com o Procurador da República, Bruno Valente, que vai passar mais informações. Agora, Procurador, por que essa decisão? Bom, a decisão se dá em razão de que está havendo um contínuo descumprimento de ordem judicial. Já há aproximadamente um ano existe uma sentença condenando as companhias a não cobrarem uma taxa acima de 5% ou 10%, dependendo da antecedência com a qual o bilhete é remarcado ou cancelado. E, mesmo assim, eles têm reiteradamente cobrado valores acima disso. Estão descumprindo a sentença. Para forçar que haja o cumprimento, a Justiça decidiu fixar essa multa. Procurador, qual é o prazo que essas companhias aéreas têm para se regularizar? Bom, elas já deveriam estar cumprindo, mas como não estão, a Justiça fixou um prazo de 15 dias para que elas comprove que já passaram a cumprir. As pessoas devem continuar denunciando esse tipo de cobrança inadequada? Sim, é muito importante, porque a nossa principal forma de saber que está sendo cobrado indevidamente esse valor é através da denúncia dos consumidores, dos usuários. Então, para a gente, é muito importante que haja esse contato. Procurador, essa multa de R$ 100 mil, ela pode ser, de fato, cobrada se, porventura, essas companhias não se regularizarem? Pode, pode sim, e vai ser cobrada. Se não houver regularização, nós vamos promover a execução desses valores. Obrigado pelas informações. E, Marcos, segundo o levantamento do Ministério Público Federal, o autor da ação, em 2007, quando o caso foi encaminhado à Justiça, as taxas para remarcação ou cancelamento das passagens chegavam em até 80% sobre o valor dos bilhetes. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. O Ciro está se aproximando, uma grande festa de fé que transforma qualquer coração, como a história de uma artesã que veio de Belo Horizonte e construiu aqui a sua identidade. Ela é mineira, mas já tem um coração paraense desde 1979, quando veio de Belo Horizonte para Belém com toda a sua família. E foi aqui, no Pará, que ela descobriu uma grande paixão. Eu converso agora com Marina Sete Câmara, que é artesã. Dona Marina, quando a senhora chegou aqui em Belém, o que mais lhe encantou? O sírio, que eu ouvia falar, mas nunca tinha visto. O que mais dessa festa, o que mais lhe impressionou? Assim, que a senhora ficou apaixonada. Ah, eu fiquei impressionada com o manto da Nossa Senhora, que eu achei lindo, resolvi fazer o manto. E a corda, que eu achei a coisa mais fora. Assim, me emociona. A corda, nem posso falar, porque eu fico emocionada. E desde que a senhora conheceu essa grande festa, Dona Marina, a senhora produz mantos. Mas a senhora é uma artesã diferente, porque a senhora produz, mas não vende, né? A senhora adora. Os mantos eu faço para dar. Todo ano eu faço aqui para o condomínio do prédio, faço para as minhas vizinhas que pedem para trocar. Todo ano eu troco para a minha filha, eu faço o manto também. E a senhora, esse ano, além dos mantos que a senhora já produz, desde quando a senhora chegou aqui em Belém, a senhora faz bolsas, faz colchas de cama, todas com o sírio como tema. Com o sírio. Como é que a senhora começou a fazer esse trabalho? O meu filho chegou com a estampa e perguntou se eu fazia. Aí eu comecei, fiz a colcha e estou fazendo a sacola. Agora estou fazendo as almofadinhas, né? Ele comercializa. É, ele que vende. Faz por encomenda. É, por encomenda. Agora, Dona Marina, é importante dizer, esse material todo, com essa estampa, ela, na verdade, é só sua, né? Só sua e do seu filho. Seu filho é o fotógrafo, ele faz... Ele é o fotógrafo. Ele faz toda a... É, eu compro o pano, ele faz a estampa e eu confecciono. Agora, além desse trabalho, Dona Marina, além do sírio como tema, a senhora é artesã há muito tempo, a senhora faz outros materiais, né? É, eu faço coxa de retalho, aí eu faço bombons, faço bombons de poaçu, que o paraíse adora, né? E faço bombons de morango. A senhora adotou o Pará mesmo, com todos os vestidos. Graças a Deus. Hoje a senhora é feliz fazendo esse trabalho. Graças a Deus. Nossa Senhora sempre me ajuda, que é o rápido que eu faço. E vai continuar, esse trabalho começou esse ano, o manto, desde 1979, esse trabalho esse ano e que dure por muitos e muitos anos. Deus quiser, enquanto eu viver, né? São as bênçãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Um beijo, um beijo, um beijo. Obrigada, Dona Marina, por conversar conosco. É isso, Marcos. Aproximando a festa do sírio, a gente já está vivendo todo esse momento, Dona Marina produzindo os mantos e doando, então todo esse momento de doação mesmo e de ter Nossa Senhora no nosso coração. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os hospitais particulares da região metropolitana de Belém foram notificados para cumprimento da Lei 12.653. Ela proíbe a exigência de cheque-calção, nota promissória ou outra garantia que seja condição para o atendimento médico. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o ato era considerado apenas abusivo de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Mas desde maio, quando a lei foi publicada, virou crime. O Ministério Público Federal notificou hospitais de Belém na última sexta-feira e determinou um prazo de até 30 dias para adequação. A pena recai diretamente para o diretor do hospital que descumprir a lei. Ele pode ser multado e ser condenado à prisão, que varia de três meses a um ano. O Ministério Público Federal ressaltou ainda que, além de fiscalizar, vai receber denúncias dos usuários dos planos de saúde. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Será realizada em todo o país, entre os dias 18 e 24 deste mês, uma campanha de vacinação para crianças com até 5 anos de idade. A ação pretende alcançar mais de 14 milhões de menores. O dia de maior mobilização acontece neste sábado em 34 mil postos fixos e volantes de todo o país e terá o envolvimento de mais de 350 mil profissionais da saúde. Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, celebra hoje o seu 39º aniversário de ordenação presbiteral. Mineiro de Nova Lima e filho de Alberto e Maria da Conceição, desde cedo quis ser padre. No dia 15 de agosto de 1973, aos 23 anos, foi ordenado sacerdote por Dom João Rezende Costa, então arcebispo de Belo Horizonte. O mesmo que, 18 anos mais tarde, presidiu sua ordenação episcopal. Em 1991, foi nomeado bispo auxiliar de Brasília. Após alguns anos, Dom Alberto foi transferido para a nova arquidiocese de Palmas, em Tocantins, onde permaneceu durante 14 anos. E no dia 20 de dezembro de 2009, foi nomeado décimo arcebispo da arquidiocese de Belém. Hoje, a festa de ordenação presbiteral será celebrada com uma missa de ação de graças às 18h30, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Travessa Antônio Barreto, no bairro de Fátima, em Belém. A cerca de 20 quilômetros de Belém e Coraci, carinhosamente chamada de Vila Sorriso, é uma atração aos moradores, aos paraenses e aos turistas. O local oferece, além da hospitalidade, uma orla com vista especial para um cenário marcante da vida do Amazônida. A orla de Coraci é banhada pela Baía do Guajará, com cenário natural em pleno centro urbano. O local arborizado e ventilado serve de inspiração para os casais namorados. Para quem gosta de tranquilidade durante as tardes, a orla é motivo de momentos de reflexão e até de uma pestana ao ar livre. Um espaço criativo e protegido pela imagem de Cristo, acalmando as ondas, colocada em 1961. Uma beleza composta por arquiteturas do passado, como os antigos chalés e as modernas residências do presente, bares e restaurantes para quem admira a culinária e coaraciense. Para os mais de 300 mil habitantes do distrito, um pedaço da cidade que encanta. Um dos locais mais frequentados na orla é a feira de artesanato do Paracuri, que atrai turistas com as peças pintadas que lembram as aves e animais da Amazônia. O que essa feira representa para a sua vida? Muita coisa. A diar, não é de vida eu ser aposentado, porque eu me criei no meio disso já, né? Quando eu me entendi, meu pai era dono disso aí. Então isso foi passando de pai para filho, né? Então esse é um serviço que... E todo mundo se recorda, né? Porque o serviço que a gente gosta, a gente tem que abraçar. Isso não é uma profissão isso, né? Então eu já ensinei muita gente, já... São quiosques que comercializam réplicas de vasos típicos de antigas nações indígenas, principalmente Marajoara e Tapajônica, a partir de peças catalogadas pelo Museu Emílio Guilde. Uma orla cultural que guarda a memória e preserva artes, como a de seu Ronaldo Rodrigues, que aos 49 anos já trabalha há 15 na feira de artesanato. Trabalho com tudo, né, irmão? É arame, couro, madeira, faço brinco, faço aquela caneta, faca, tudo que é de arte a gente faz, né, irmão? Eu... foi a profissão que Deus me deu, né, irmão? E eu acho legal. Ao total são 39 artesãos com espaços de vendas na feira. Para muitos, a importância do lugar é praticamente a mesma de uma família. Trabalho com artesanato desde criança com meus pais. E para a gente, assim, trabalhando com artesã, é muito bom, assim, porque as pessoas que vêm aqui comprar na orla, eles ficam, assim, alegres, assim, pelo trabalho, é uma coisa muito bonita. Uma área que nos convida à prática de esportes como caminhadas e cooper ao mesmo tempo que sente a brisa do rio Amazonas. A Praia do Cruzeiro teria sido o balneário construído para os soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, exibe uma vista exuberante com as delícias que vêm da natureza, como as doces águas de coco. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri